Alô, rapaziada, aqui na Placar TV, vamos comentar agora a vitória do Fluminense sobre o Santos na Vila Belmiro, 3x0, o Fluminense matou o jogo no primeiro tempo, fez uma grande partida, dominou completamente o adversário, teve quase 70% de poste de bola na etapa inicial, fez dois gols, poderia ter feito mais, mas foi para o vestiário com 2x0 para descansar, se recuperando para o segundo tempo, o segundo tempo foi um pouco diferente, mas o Fluminense ainda acabou fazendo mais um golzinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Fluminense e o Santos, mas antes eu quero pedir para vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui na Placar TV, se inscrevam, deem seu like, acionem o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que a gente solta um novo vídeo, e o like é importante para fazer propagar o canal, é inscrição também para aumentar a nossa base, que é sempre legal. Gente, então é isso, o Fluminense fez um grande jogo no primeiro tempo, o Santos não viu a cor da bola, olha, foi uma das melhores atuações do Fluminense nesse segundo semestre, é para empolgar o torcedor do Flu? Olha, eu diria o seguinte, sim e não, sim porque o Fluminense se aproveitou da fragilidade do Santos e se impôs e criou, foi um time muito bem organizado, muito bem resolvido desde o campo na etapa inicial, porém o adversário é o Santos, o adversário é o Santos, um time que oscila demais, que não à toa está brigando para não ser rebaixado e que sofre muitos gols no campeonato, então esse é algo que você tem que levar em consideração quando você vai analisar, mas o Fluminense não está nem aí, aproveitou-se da fragilidade do Santos, da fragilidade tática, técnica, física e emocional, foi lá e criou o resultado no primeiro tempo, no segundo tempo administrou. Na etapa final fez mais um gol, é verdade, mas o Santos cresceu no jogo, mas cresceu por quê? Porque o Santos melhorou? Também, mas muito mais porque o Fluminense tirou o pé do acelerador, deixou ali descansando o pé, se poupando para o restante de temporada no campeonato brasileiro, já com a cabeça no Mundial que vai acontecer nesse final de ano e deixou o Santos crescer no jogo. O Santos teve oportunidade para fazer seu gol, mandou três bolas à trave, o zagueiro Nino tirou uma bola em cima da linha, talvez o Santos pudesse ter marcado um golzinho, talvez sim, um 3x1 para não ficar tão dispara e assim, o que acabou acontecendo em campo, mas que a vitória do Fluminense foi justa, isso foi. Agora, volto a dizer, torcedor do Fluminense, comemore, o time jogou bem demais, mas não leve em consideração essa vitória porque o adversário foi o Santos, o Fluminense não vai encontrar no Mundial nenhum Santos pela frente.